A Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Estamos nas lições bíblicas da Escola Bíblica Domenical e o tema da revista é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. O título da nossa lição é o Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Da lição 9, estamos no primeiro trimestre de 2024 das lições bíblicas CPAD Adultos. Glória a Deus! Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós vamos ler para você Atos capítulo 2 e 41. De sorte que foram batizados que de bom grato recebem a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Nós vamos falar hoje sobre o testemunho público da fé, mas vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Eterno Pai que está nos céus e cuja presença nós estamos neste momento, nós pedimos ao Senhor teu Espírito Santo nos ensinando-nos, nos revelando a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. A tua palavra é como um martelo que esmiúça a penha, Senhor. Que ela venha, Senhor, nos dar graça, a orientação espiritual para os momentos da nossa vida, ao te servir, ao te adorar, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste momento nós vamos falar sobre o testemunho público da fé, uma vida de compromisso. Você já considerou o maravilhoso testemunho público de fé demonstrado através do batismo nas águas? Nós, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste momento nós acabamos de ler Atos 2 e 41, vemos um exemplo inspirador da resposta das pessoas ao Evangelho. Meus irmãos, vamos estudar juntos como o batismo é um passo significativo de compromisso com Cristo e uma declaração pública de fé. Glória a Deus. Neste versículo que nós acabamos de ler, testemunhamos o impacto da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, onde houve o batismo com o Espírito Santo. As pessoas, tocadas pela mensagem do Evangelho, responderam de bom grado e foram batizadas. O batismo de quase 3 mil almas naquele dia é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho e da resposta das pessoas à mensagem da salvação, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. O batismo nas águas é um compromisso e uma obediência. O batismo é um ato de compromisso e obediência a Cristo. Ao ser batizado, você está publicamente declarando a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Meus irmãos, você está se comprometendo a segui-lo e obedecer a sua santa palavra. Meu querido irmão e irmã, é um passo significativo em sua vida espiritual. Meus irmãos, o batismo nas águas te dá entrada na igreja de Cristo. Além disso, o batismo é uma expressão de união com a igreja cristã. Ao ser batizado, você está se tornando parte do corpo de Cristo, unindo com outros crentes em uma família espiritual cujo pai é Deus. O batismo não apenas simboliza sua comunhão pessoal com Cristo, mas também sua união com a igreja de Cristo. Glória ao santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo nas águas propõe a você um testemunho contínuo. O batismo é apenas o começo de uma vida de testemunho público da sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, à medida que você vive, sua vida diária serve como um lembrete constante do seu compromisso com Cristo, também da sua responsabilidade de compartilhar o santo evangelho com outras pessoas que precisam também desta verdade. Meu querido irmão e irmã, que seu testemunho público da fé continue a inspirar e impactar aqueles que estão ao seu redor. Que seja você também o evangelizador da palavra de Deus. Portanto, que possamos valorizar e celebrar o maravilhoso testemunho público da fé, demonstrando através do batismo nas águas, que nosso compromisso com Cristo seja evidente em nossas palavras, ações e estilo de vida. Meus queridos e amados irmãos, que continuemos a proclamar o evangelho com ousadia, sem temor, obedecendo a Cristo, também em amor, levando outros a uma comunhão pessoal com Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, vamos orar agora pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entra nesse lar, entra nessa família com provisão, Senhor, com a bênção, com a paz, com a alegria, com a santificação, com a Tua Palavra, Senhor, que cada membro desta casa, deste lar, seja lavado no sangue de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que a Palavra de Deus seja luz ao Senhor para o caminho de cada um. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, o casamento, abençoa, Senhor, os filhos, abençoa na escola, abençoa no trabalho, abençoa no serviço, abençoa na igreja, abençoa, Senhor, na chamada espiritual e na vocação para Te servir, para Te adorar, para pregar o Teu Evangelho, para orar pelas pessoas. Meu Deus e meu Pai, sejam esses lares abençoados, guardados, santificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, abençoe esse pai de família, essa mãe de família, este jovem, Senhor, este moço, essa moça, essa criança, Senhor, toda enfermidade e todo mal, seja repreendido e destruído no santo, precioso e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a sua família, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.